Fala galera, beleza? A torcida do Grêmio faz protesto no CT presidente Luiz Carvalho. Depois disso, o presidente Romildo Bozan vai nas rádios para dar uma entrevista e seu depoimento a respeito dos fatos ocorridos hoje no CT. E tudo isso, o que vai mudar com o Grêmio? O que vai mudar no futebol do Grêmio a partir destes protestos? Quero fazer uma análise aqui, quero que vocês colaborem, coloquem também a sua opinião, porque tem os lados que a gente precisa entender e a gente não pode generalizar o fato que várias pessoas estão repudiando, estão colocando que todos os torcedores são vândalos, todos os torcedores que estavam lá fazendo protestos, eles estavam com más intenções, sendo que a gente conhece vários dos torcedores que estavam lá. E aí posso dizer que alguns até podem ter sido enganados pelo fato de ter sido convidado a participar destes atos, desse protesto e acabaram se envolvendo numa guerra civil. Pois então, teve pedras, teve tentativa de invasão no CT e um lado que até me faz pensar antes aqui, eu não fiz um roteiro para falar a respeito desse assunto, do que ocorreu nesses três episódios, vamos dizer assim, porque uma coisa leva a outra, então eu vou tentar trazer para vocês da seguinte forma. O protesto estava marcado, todo mundo sabia, o Grêmio também sabia, tanto que o Grêmio tomou uma ação diferente nesse dia de que os jogadores queriam se representar, fossem todos para a arena e na arena deixariam seus carros e viriam de ônibus para dentro do CT. Por quê? Porque eles poderiam ser escoltados pela polícia e teria um batalhão de policiais esperando no CT para fazer com que os jogadores pudessem entrar. Mas logo na chegada do ônibus no CT já começou a ser apedrejado, pessoas começaram a ir para cima do ônibus, coisa que não era para ter sido feita, era coisa para parar o ônibus, protestar na frente do ônibus, mas nada de vandalismo, nada de quebra-quebra. E isso eu posso repudiar, isso eu sou contra, falei isso nas minhas redes. Mas o fato do presidente depois ter ido para a coletiva, porque, coletiva não, para a entrevista nas rádios, não que ele estaria com medo, até porque ele disse que não tem medo, mas ele trouxe alguns pontos que podem deixar várias pessoas muito enfurecidas que estavam envolvidas, até porque teve quatro pessoas que foram identificadas e foram presas. E ele colocou assim, que quando ele foi perguntado sobre os prejuízos e quais são as medidas cabíveis, ele diz assim, ocorrência policial foi feita, foram levados quatro pessoas, eles estavam enquadrados em oito delitos, painéis de energias dentro do CT foram quebrados, carros dos jogadores e de pessoas funcionárias do clube, o ônibus e ainda teve lesão corporal. Após identificados, esses torcedores vão ser banidos do Grêmio. Ele vai entrar com uma ação junto com o dentro do Grêmio para, se a pessoa for sócia, ela não entrar mais, não ser mais sócia, não ter direito de ser sócio nunca mais no Grêmio e quem for identificado e não é sócio não poderá mais entrar na arena do Grêmio. Essa ação que ele coloca. E aí ele fala depois que reclamar e protestar é tudo certo, é o que eu estou tentando trazer aqui, mas vandalizar não pode, é um crime. E aí ele usa palavras fortes, ele diz assim, cretinice, vamos tomar todas as providências que tiverem ao nosso alcance. O que eu quero dizer assim? Ele sentiu a pressão, a torcida não está brincando. Uma coisa que ele está colocando é que pela lei, agressão, crime, isso não tem o que falar. Realmente, ele pode agir de todas as formas para isso. Mas a torcida tentou passar um recado, os que estavam lá para protestar civilizadamente, os baderneiros vão ser punidos. A pergunta que eu quero fazer e quero que vocês analisem junto é o que vai mudar no futebol do Grêmio a partir de hoje, a partir deste protesto, sendo que o primeiro jogo, o próximo jogo é contra o Ceará, daqui a 11 dias, e depois o jogo do Ceará, o Grêmio tem dois jogos contra o Flamengo. E aí, a gente tem que entrar para um outro campo dessa análise, porque tudo, esse protesto, não é simplesmente pelo fato de só os jogadores estarem jogando mal. Porque existe tantos relatos, as mídias, é tudo muito grande, é tudo muito forte, é tudo muito instantâneo, que a gente sabe o que acontece nos bastidores. e isso vai inflamando a torcida. Então, isso é um recado exatamente para o próprio Romildo, para os próprios dirigentes do Grêmio, que estão fazendo coisas, criando situações dentro do clube que estão atrapalhando o rendimento dos jogadores em campo. Porque se tu colocar para qualquer comentarista esportivo no Brasil sobre o elenco do Grêmio, eles vão dizer que está entre os quatro ou cinco melhores elencos do país. E o Grêmio hoje está na zona de rebaixamento. O Grêmio tem salário em dia, não está devendo para ninguém, vende jogador a todo instante. Inclusive, eu fiz uma crítica aqui a respeito do Ricardinho, que saiu por um preço de banana e ele vai ser comprado provavelmente pelo Marítimo por um preço de banana. Um jogador que tem todo o potencial e só tem 20 anos. Mas análises assim, muito descapíveis e aí os jogadores em campo não rendem. Por que que não rendem? O que que aconteceu que não faz eles rendem? Não foi só a saída de um treinador, a mudança de técnico, de comissão técnica. Está vindo de cima o problema e aí eles não conseguem enxergar qual é o problema. Aí tu vem os dirigentes falando que o Grêmio, numa última entrevista, que o Grêmio pode chegar no G6, que tem futebol para chegar no G6. Cara, se o Grêmio tivesse futebol para chegar no G6, ele não estaria na zona de rebaixamento. hoje ele estaria ali pelo menos por tudo que ocorreu entre nono, oitavo, nono lugar, porque deixou escapar pelo menos nove pontos assim do nada. O protesto foi para a diretoria, um recado para a diretoria. Não foi exatamente para cobrar que o jogador está jogando mal, que não está rendendo em campo. É, é para eles terem um pouco mais de concentração, porque tem torcedores ali, tem pessoas que todo mês pagam a sua mensalidade para poder ver o time bem. E ninguém quer que o Grêmio fique manchado na história por terceiro rebaixamento. E se isso acontecer, não vai mudar muito, o clube vai continuar. Mas nós vamos ter chacota do co-irmão, vamos ser, vamos sofrer com o resto do país, porque imagina um clube que não tem problema financeiro conseguir com o elenco que tem, com 14 milhões de reais de folha, ser rebaixado. E ano que vem o que acontece com o Grêmio? Aí eu vou dizer aquela máxima que está todo mundo falando nos últimos dois anos, nós vamos cruzeirar. Para quem é o recado do protesto? Eu sou a favor do protesto civilizado. Podia colocar cem, duzentas, mil pessoas lá na frente, mas que fizessem o barulho, dizendo que estavam lá, querendo que os jogadores tivessem atitude, que jogassem como se fosse uma guerra, como o Filipão falou na entrevista, sobre a camisa do Grêmio, que ela é muito pesada. E os caras não conseguem render. E aí o presidente vem e fala que vai ser identificado, vai punir os caras, enquanto isso tudo certo, mas ele não falou em nenhum momento sobre o futebol. O que vai acontecer com o futebol? Tem um lado bom e tem um lado ruim do protesto? Tem. Estou tentando passar isso aqui para vocês nessa análise, mas o futebol precisa tomar um oxigênio, precisa ser oxigenado lá dentro. Isso vem de cima, isso não vem dos jogadores. A gente sabe que não vem dos jogadores, porque a gente sabe o que está acontecendo lá dentro, todo mundo sabe o que está acontecendo lá dentro. A internet faz com que as redes sociais faz com que isso chegue muito rápido. Nós não estamos mais em 1991, nós não estamos mais em 2003, 2004, porque eu venho falando aqui muito a respeito. Nós estamos fazendo a mesma coisa que fizemos em 2003. o Grêmio vem de dois anos com muito dinheiro, aí a empresa tira o dinheiro, o Grêmio acaba quebrando praticamente, mas o elenco fica e ele não rende. Salva-se o Grêmio em 2003, em 2004 não tinha mais o que fazer. A diferença de 2003 para 2004, 2003, 2004, para esse ano de 2021, é que esse ano nós temos dinheiro. Em 2022 não vai ter dinheiro, porque todas essas vendas que foram feitas agora, o dinheiro está entrando. Um clube que faturou mais de meio bilhão de reais em venda de jogador está montando um time no mês de agosto, que na verdade não montou, contratou dois jogadores e mandou seis embora. O protesto serviu para quê e para quem? Qual era o destino do protesto? comenta aí, bota aqui embaixo para nós. Mas chegou aqui, se inscreva, dá o like e ative as notificações. Tchau.